Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre as principais notícias do auxílio emergencial. Nesse vídeo eu vou falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial em 2021, vou falar sobre os calendários de pagamento e também vou falar sobre o calendário de pagamento do Bolsa Família e o novo prazo para a contestação do Bolsa Família. Também vou responder as principais dúvidas de vocês aqui no canal e para você que teve o auxílio cancelado ou negado, como que você deve proceder. Mas antes, se você é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Renata Machismo. Neste canal você encontrará informações e orientações sobre os direitos do cidadão e benefício social do governo. Quer ficar por dentro de todos os seus direitos e fazer parte da família do meu canal? Então se inscreve e ativa o sininho de notificação em todos, precisa ser em todos, para você receber todos os conteúdos que eu estou trazendo por aqui. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Não esqueça de deixar aquele seu like e também deixar o seu comentário para que eu possa te responder. Eu vou começar pelo calendário do ciclo 5 que está sendo pago hoje, dia 25 de novembro, para os nascidos de março. Hoje, dia 25, está sendo creditado dentro do aplicativo do Caixa Tem o seu auxílio emergencial. Aqui do lado eu tenho uma tabelinha dos lotes e qual parcela que você vai receber. No caso, o lote 1 está recebendo a sua oitava parcela. E assim por diante. O próximo pagamento agora também será para os nascidos de abril, que será dia 27 de novembro, uma sexta-feira. Esse lado aqui é o lado que é creditado dentro do aplicativo do Caixa Tem. E esse outro lado aqui é o lado que é liberado para saque e transferência. No caso aqui, o calendário liberado para saque e transferência só começa a partir do dia 19 de dezembro. É para os nascidos de janeiro e vai até o dia 27 de janeiro de 2021. Para vocês que já recebeu no calendário do ciclo 5, já foi creditado dentro do aplicativo, esse é o calendário do ciclo 6. E inclusive, gente, é o último calendário do auxílio emergencial até o momento. Esse calendário começa a ser pago a partir do dia 13 de dezembro para os nascidos de janeiro. Sendo creditado dentro do aplicativo do Caixa Tem e vai até o dia 29 de dezembro para os nascidos de dezembro. Esse lado é o lado de crédito liberado para saque e transferência a partir do dia 19 de dezembro para os nascidos de janeiro. E vai até o dia 27 de janeiro de 2021 para os nascidos de dezembro. Aqui do lado tem a tabelinha com lote e com parcela que você vai receber. E você do lote 8 vai receber sua quarta e sua quinta parcela de uma vez dentro do aplicativo do Caixa Tem. Ou seja, você vai pegar duas parcelas. O lote 9 vai pegar três parcelas, que é sua terceira, sua quarta e sua quinta parcela. Tudo de uma vez, sendo creditado dentro do aplicativo do Caixa Tem. Agora eu vou falar do calendário do Bolsa Família que está sendo pago a oitava parcela. O calendário do Bolsa Família é pago através do final do NIS. Hoje, dia 25, está sendo pago para o final do NIS 7. Então, amanhã é dia 26 para o final do NIS 8. Sexta-feira é dia 27 para o final do NIS 9. E dia 30, segunda-feira, para o final do NIS 0. E assim finaliza o calendário da oitava parcela do Bolsa Família. Esse é o próximo calendário do Bolsa Família, que é o calendário da nona parcela. Que começa a ser pago a partir do dia 10 de dezembro, final do NIS 1. E vai até o dia 23 de dezembro, para o final do NIS 0. Se você é beneficiário do Bolsa Família e ficou sem receber o auxílio emergencial de 600. Ou auxílio extensão de 300. Fique atento, pois você estará até o dia 30 de novembro para contestar o cancelamento das novas parcelas. E para vocês fazerem o pedido de contestação é simples. O responsável familiar precisa acessar o site do Data Prev, independente se a contestação seja em nome de outro membro da família. Não será necessário comparecer a uma agência da Caixa, ou lotérico, ou posto de atendimento do Cadastro Único. Primeiro, para você realizar a contestação, você precisa entrar no site do Data Prev. Eu vou deixar o link, gente, disponível aqui na descrição do meu canal. O site é só você digitar no Google. Consulta auxílio. Já vai aparecer esse site aqui disponível para vocês. Depois vocês precisam informar os dados de vocês, como CPF, nome completo, nome da mãe, data de nascimento. Depois de vocês digitar os dados, você vai colocar que não é um robô e enviar. Será informado o motivo de qual você foi cancelado ou negado para receber as parcelas do auxílio emergencial. Aí você clica na opção de contestação e faz a sua solicitação e aí é só aguardar. Vocês podem estar acompanhando o site para ver se tem alguma resposta para vocês, ou tanto o aplicativo do auxílio emergencial. E agora eu vou falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes da Economia afirmou na tarde dessa segunda-feira, dia 23, que o governo não pretende prorrogar o auxílio emergencial. E caso tenha uma segunda onda da pandemia do Covid-19, aí sim terá nessa prorrogação. Mas ele acrescenta que a doença cedeu, está descendo, razão pela qual o auxílio não seria mais necessário. Porque a economia está voltando forte. Então o governo não pretende prorrogar o auxílio emergencial em 2021. Agora eu vou responder as principais dúvidas de vocês, que faz parte aqui da família do canal e sempre deixa perguntinhas aqui. A NET Fabiane, um abraço NET, comecei a receber em abril, até agora só recebia cinco parcelas. Vou continuar recebendo? NET, na verdade era já para você estar recebendo a sua oitava parcela. Se você começou a receber em abril, você pertence ao lote 1. Então era para você estar recebendo agora, nesse calendário aqui, a sua oitava parcela. Você precisa entrar no aplicativo do auxílio emergencial e ver se você foi aprovada para receber a extensão. Você também pode entrar no site do Dataprev. Eu tenho um vídeo aqui que eu explico um pouquinho melhor como você verificar isso. Para vocês que estão na mesma situação da NET poder assistir. Outra perguntinha aqui é da Lidiana Cimento. Um abraço para você também. O meu liberar acesso não funciona. No caso, ela está falando do aplicativo do Caixa Tem. Se você está com algum tipo de erro no aplicativo do Caixa Tem, eu tenho esse vídeo aqui. Vou deixar aqui para vocês poderem assistir. Que é para vocês poderem liberar acesso. Vocês podem estar entrando e verificando esse vídeo e tentando fazer as dicas que eu estou passando aqui. Se você está preso no WhatsApp, já tem dias que você mandou seus documentos e até agora não tem uma resposta, vocês devem procurar uma agência. Caso vocês precisem trocar e-mail ou telefone, precisa também ser na agência que somente eles podem fazer o reset para você estar incluindo outro e-mail ou outro telefone. Outra perguntinha aqui do Pocoski. É um abraço para você. Não sabia que tinha sido negado na extensão do auxílio. Fui fazer a contestação. Está falando que o prazo expirou. E agora? Você pode recorrer através da DPU ou do TRF. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistir como que recorre. Já que não tem mais como vocês contestar. Somente para quem é beneficiário do Bolsa Família. E se você quer ficar por dentro de todas as notícias que eu estou trazendo por aqui. Todos os assuntos. É só você se inscrever nesse botãozinho de se inscreva. E ativar o sininho de notificação em todas. Precisa ser em todas. Para o YouTube te entregar todos os vídeos que eu estou trazendo por aqui. E é muito importante também que você deixe o seu like. E qualquer dúvida que você tiver. Você pode deixar aqui nos comentários. E não esqueça de me seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.